Olá pessoal, essa é a música Capa de Revista de Gilberto Gilmar. É um grande sucesso de 1978. Capa de Revista exposta na banca pra todos verem Um dia tarde, andando na rua, me surpreendi Quando numa banca vi o corpo no queimado do som Conhecido meu, tempos atrás, me pertenceu como eu era feliz Pois era ela, minha esposa amante Com seu corpo elegante, exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadre Conselhos não de padre Tirou ela de mim Capa de Revista exposta na banca pra todos verem Na primeira noite ela de vergonha nos apagou Hoje as luzes não mais intimidam De todo lado seu corpo é mostrado Sem censura Fotografado como ela mudou Pois era ela Minha esposa amante Com seu corpo elegante Exposto estava ali Foi a sua vaidade Conversas de comadre Conselhos não de padre Tirou ela de mim